Para fazer o saque do auxílio sem cartão, é necessário um código gerado pelo aplicativo Caixa Tem, usado pelo banco para enviar o crédito aos beneficiários. Neste vídeo, veja o passo a passo de como fazer isso. Como sacar o auxílio no caixa eletrônico com o código de saque, sem cartão? Gerar o código de seis dígitos no aplicativo Caixa Tem. Passo 1. Entre no caixa eletrônico pela tecla Entra do teclado numérico e selecione a opção Saque Auxílio Emergencial. Passo 2. Digite seu número de CPF no local indicado e clique em Continuar. Passo 3. Insira o código de seis dígitos que você criou no aplicativo Caixa Tem e clique em Confirmar. Passo 4. Escolha o valor de saque desejado. Se quiser outro valor, digite no teclado numérico do caixa eletrônico. Depois confirme a ação clicando em Entra. O código gerado no aplicativo Caixa Tem tem validade de duas horas. Então, a caixa recomenda que você faça o processo apenas quando estiver em frente ao caixa eletrônico. Caso o tempo do código se expire, você pode realizar o processo novamente. Caso o tempo do código da tecla Entra do 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 Tecla Entra Tchau.